Quem me dera ver no anoitecer Porque é que tudo mudou Poderia ser que eu soubesse ler A razão que o tempo usou Para roubar de ti tudo o que eu já senti Que tu já sentiste por mim Podia corrigir e talvez impedir Que a nossa história acabe assim E agora o que eu faço Para voltar tu ao normal É que o tempo fica escasso Para que envies um sinal Sei que é hora de ir embora O verão em ti morreu No inferno jaz agora O que era meu e ti Quem devera ser capaz de viver Com a dor de um outro alguém Para poder ficar, para te acompanhar E saber que tu estás bem Mas eu nem sei se estás Se calhar nem estarás Com a saudade de me ver E o que custa mais É nem saber se vais pensar em mim no amanhecer E agora o que eu faço Para voltar tu ao normal É que o tempo fica escasso Para que envies um sinal Sei que é hora de ir embora E agora o verão em ti morreu E agora o que eu faço Para voltar tudo ao normal É que o tempo fica escasso Para que envies um sinal Sei que é hora de ir embora O verão em ti morreu No inferno jaz agora O que era meu e teu E agora E agora E agora